As Muralhas Nem tem preconceito, nem racismo, nem tem prédio ou nada me para antes do fim Nem curto ou gordo, nem conspiração, bate faria, bate na minha porta e cai no chão Eu chuto pra longe toda a má vibração Eu chuto pra longe toda a má vibração Boto pé em dó e força nos meus braços, minha ordem que progresso deixa eu mesmo passo Boto pé em dó e força nos meus braços, minha ordem que progresso deixa eu mesmo passo Tentam quebrar, evitar o seu sucesso, tentam tirar as chances de você dar certo Anular sua força milenar, mas não tem como parar no santo espírito do leão de Judá E o pau é quem detém o controle, é de Judá que vem a força para lutar Contra todos os nossos opressores, anticristos malévolos que nos causam tantas dores Sublantadores, devotos do pai da mentira Sedentos por votos que lhe dão postos Poder sobre impostos que oprimem os povos Nos privam de saúde, educação Eles não querem a nossa evolução, querem a nossa escravidão Nos fazer marionetes debaixo das suas mãos Enfraquecer meus irmãos e desunir nossas famílias Meu povo, não caia nessa armadilha As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim Nem corpo em reino, nem racismo Nem emprego a nada, me pára antes do fim Nem corpo eu gordo, nem conspiração Bate, faria, bate na minha porta e cai no chão Eu chuto pra longe toda a má vibração Eu chuto pra longe toda a má vibração Boto pé em dó e puxa no meus braços Minha ordem de progresso deixa eu mesmo passo Boto pé em dó e puxa no meus braços Minha ordem de progresso deixa eu mesmo passo Não poderão sujos pra espalhar a maldição Televisão, rádio, mídia, devoção A nação estraga a mente dos jovens com sua alienação Chamam de cultura, a mais suja, a podridão Distorsão de valores, ciclo de horrores No país dos impostores, Amazônia sem flores Animais sendo instintos, mas não ligam para isso Brindam com vinho tinto o nosso prejuízo Basta da casta de homens do mal Que tensão mais fundo que o buraco do pré-sal Se afoguem de petróleo e sumam dessa nação Saqueada desde cabral até com petrolão Desprezo e mágoa, marcam nossa saga Falta água, eletricidade, falta remédio e justiça Mas não seremos parados pela conta de canalhas Com Deus nós seguimos derrubando muralhas As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não derde, os põe no chão pra mim As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não derde, os põe no chão pra mim Nem tem conceito, nem racismo Nem tem perdão, nada me para antes do fim Nem curto, gordo, nem conspiração Bate faria, bate na minha porta e cai no chão Eu chuto pra longe toda a má vibração Eu chuto pra longe toda a má vibração Boto pé em dó e puxa no meus braços Minha ordem de progresso deixa eu mesmo passo Boto pé em dó e puxa no meus braços Minha ordem de progresso deixa eu mesmo passo Minha ordem de progresso deixa eu mesmo com as minhas Minha ordem de progresso deixa eu mesmo com as minhas Minha ordem de progresso deixa eu mesmo com as minhas Minha ordem de progresso deixa eu mesmo com as minhas Minha ordem de progresso deixa eu mesmo com as minhas Minha ordem de progresso deixa eu mesmo com as minhas Minha ordem de progresso deixa eu mesmo com as minhas Minha ordem de progresso deixa eu mesmo com as minhas Minha ordem de progresso deixa eu mesmo com as minhas Minha ordem de progresso deixa eu mesmo com as minhas